Eu vou crer para o conche, esse jovem talento, que chama Jailson. Muito bom dia, Jailson. Muito bom dia, Catia. Bem-vindo ao show da manhã. Bem-vindo, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar ali. E é isso. Oi, Eli, Jailson. Um começo te acompanhou para uma amiga de meu mandar um vídeo de boa. Então, claro, um abre um vídeo, um que consegue, que abre tudo que os outros vídeos de boa. Boa e jovem, bo tem carisma, bo tem seu talento e bo está conseguindo, de facto, fazer pessoas ficar prendendo nos vídeos com o sentido de humor. Então, antes de começar a nossa conversa, Tarou, parabéns. Muito obrigado. Você foi muito bonito também. E é lindo, maravilhoso. E nós. Agora, o salineiro, como é que mais? Eu estou lá. Rússia? Eu estou lá. Sempre. Ok. Agora, Jailson, só para voar uma relaxa com a jovem, você está nervosinho, não crê para as pessoas lá na casa. Agora, hoje, os únicos vídeos que a gente fala sobre ele. Pense um bocadinho de quem é que é, Jailson Tuber. Mããe, estou gravando. Ah, me desculpa filho, não sabia, me desculpa. Continua. Ah, meu Deus. Mããe, já registro. Ah, perdão, perdão, continue, continue. Ah, não sai de ninguém. Ah, eu nem me desculpaste. Enxarego, sambota, sambota Amã, fechando o que? Ah, repuxa, 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 repuxa Mamã, eu estou recordando Eu estou desculpando Eu estou desculpando, eu estou desculpando, continue Mamãe, eu estou desculpando, eu estou desculpando Eu estou desculpando, eu estou desculpando, eu não gosto de não Então eu venho Menino que importa é uma amante de mim, eu gosto de uma beça Eu não sou garante de chave Um Sempre brilha Sempre brilha Não, aquele chinês é o único que me prende Juro A japonês pareceu, não? A japonês é o que eu não sei Agora, ele já põe o rito e a gente chora Eu não sei se a mãe que a Álvar de Ana está tratando a fit Não, mas pior Mas pior? Mas eu estou desculpando, mas eu juro A mãe de Cabo Verde é o que é pior Que ele é esse, certo? O que é isso? 16 anos Há quanto tempo que eu comecei a fazer os vídeos? É ano passado Eu tinha 15 anos Ainda lá na escola em 15 anos Eu nunca tinha nada Eu não 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 tinha nada sucesso. Qual que é o próximo passo? É. O próximo passo é continuar naquele passo, quando eu sempre fui melhor, para eu ir mais ainda e para conseguir ganhar muito dinheiro, muito dinheiro do mestido, né? Para conseguir ser um grande aluguel, um grande Jailson, também tem que focar na escola, para não deixar nada para lá, tem que ter um equilíbrio na vida. Não, o professor manda mensagem, um dia eu partilho um vídeo de Jailson e ser professora toda orgulhosa manda mensagem da Flama, inclusive ele é bom aluno. Por mais exemplos assim. Algum dia, se eu não é que notou um jovem, moda boa, que está na área de comédia, que já começa a despertar atenção também, principalmente de marcas, que assim, lá fora notou jovens, moda boa, que fazem vídeos e que ganham rios de dinheiro e que fazem grandes contratos com grandes marcas e que está num bom caminho. A hora que eu estou aí para trás, o que você pensa? Eu vou falar assim, uau, não consegui tudo isso com o meu esforço, com o meu talento e com o meu trabalho, para o maior catarecha de ser um trabalho. e gosto para o Bustão Unique e Bustão, que é apenas metade de caminho. Eu começo. E começo. Tipo, as quem olha para trás não está xingindo, tive orgulho na minha cabeça. Às vezes, para mim está xingindo, para o Bustão, que é xingindo para mim, ninguém está xingindo para mim, ok? Então, é isso. Eu vou tentar falar, tipo, começa do nada, que foi um curso ativo, que em plana, que eu faço assim, gosto, você começa a fazer vídeo, vai ficar famoso. Não. Aí, de pouco a pouco, minhas fãs ajudam, e eles começam a partilhar minhas vídeos. pensam e desistem, pensam, que elas sempre têm, mas nunca desistem para o meu forte, meu limão, sem a minha filha. Desistem para os fracos. Então, é isso. O tempo, apoio de boa família. Apoio de minha família é uma quinta filha. E a família se acaba verdadeirando é que as redes sociais. Ou seja, eles estão desmotivando. Também eles estão apanhando. Ou seja, tipo, a Ana está para frente, tem que até morar nada. Sério. Ai, ok. Tipo, se perde. E é liga. É liga. O humor sempre faz parte de bovira, sempre faz chuchadeira, sempre a hora que as pessoas estão papias com o bobo, até ficando aqui as respostas. Quando a fala, sempre foi duro, claro que eu mudo. Sempre foi. Sempre foi duro. E consigo, que para além de histórias de salineiro, um repara também, uma outra vez, que tinha histórias de Cabo Verde em si. Uma equipe de pessoas na Cabo Verde, até interagindo, e os outros exemplos de pessoas lá fora. Boa, você tem uma forma também de captar e para os seguidores, ou para fazer para morrer naquele momento que ela queria para o boqueria? Não. Eu tenho duas maneiras de fazer vídeo. Um, para fazer uma coisa que já serve, mas sempre uma pessoa que gosta, e dois também para fazer um momento, como tem que ser marqueteiro, se mandar falar. e Cabo Verde Pena, tipo, tem xílios, quinta fósforo, quinta fósforo, quinta fósforo, músicas antigos. Sabe, mas sempre fósforo, quinta fósforo, mas pessoas mais grandes, tanto, mais novo, está curto. E aquele museleirinho é tempo, mas está bem assim, mas está curto de vídeo. E também tem que trazer coisas de atualidade de uma maneira mais leve, de uma maneira mais engraçada. Dá para ser tóxico. Tem que avançar. É verdade. Eu não sei, mas na qualquer produção de vídeo, de conteúdo, está dando trabalho. Eu não estou falando para a experiência própria. E bom, sendo que a maioria de coisas que você faz é tudo através de vídeo. Mas tem ajuda ou você faz tudo? Você faz firma, você monta, você edita, você faz tudo. A pergunta que não quer calar. Tem horas, quem também é sítio, alguém para gravar, um amigo, se mais vídeo em si, a maioria da fase me sou, ajuda de um tripé, de uma iluminação boa, não dá para a roupa para a minha avó para me ensinar no Japão para fazer vídeo, não dá para fazer isso. Semana frente, não dá para fazer ele. É que está chato. É que está chato, mas dá para esse meio. É que eu vou comer ainda. Uma hora que você cria burruteiro, por exemplo, hoje, você tem que fazer uma pele salineira, mas tem que seguir uma linha de pensamento. Onde está começando, fazer uma pele, uma pele, uma pele, Você faz tudo aquilo ou você faz ele instintivamente? Não dá para fazer do nada. Muita gente fala que ela está escrevendo. Tem os vídeos que é muito complicado, que leva para escrever mesmo na cadeira, mas a maioria, 90% dos meus vídeos ainda fazem do nada, se der errado, ainda estão na fase, depois ainda vem edita. Está tudo no celular, sem coisa tchau. celular. Fala fora. Nossa, você está muito chique. É, sempre. Celular. Está em mim, eu quero dar com mim. Você lhe deu o que eu quero dar com mim. Ouvi-lhe esta pola porra. Esta tomou o passaporte. Não tem passaporte, minha filha. Não. Como é? Porra, porque até viagem ainda. E não é que a gente ganha momento. E é momento de comida, eu te ganha já já. Vai fazer passaporte igual. Não, só faz. Não sai do bairro. Não sai do bairro. Bairro, as Grécias, tudo só está bem. Só está bem? Ok. Enquanto isso, não está seguindo. Como você consegue conciliar os estudos com essa parte profissional, para a maioria não está acabando com a filha, mas já torna profissional. Então, a partir do momento que você tem marcas que se contactou, marcas que quer trabalhar com o bom, já que é só e já ele são tubers, humoristas, internet, já é um trabalho. Já. Aquilo que muitas pessoas cantam essa filha. Não, você não sabe. Mas para mim, não está lendo como um trabalho, sim. E uma quinta fase para dividir o tempo. Primeiro, escola, não é pensar, sempre tem que ter para a escola no primeiro lugar, mas ainda tem que fazer tudo. Não tem os tempos. Por exemplo, a gente tem que fazer vídeo, a gente tem que ter tempo livre, mas sempre tem que melhor na escola e tanto no vídeo. Por exemplo, tem que tirar a frente na tudo nossa. Não tem que tirar a frente, por exemplo, no vídeo para deixar a escola para trás. Que é o caminho, que é o que está fazendo para a minha pessoa. Por isso, então vai passo a passo, grão a grão, para um futuro do lado de cima, para ninguém que fica para baixo. O Jano Boa gosta ali como um jovem de 16 anos, que já sabe o que crê, que está para a escola no primeiro lugar. Então fica, se eu contente, se eu surpreendida, agora você perguntou, de onde vem toda a desmaturidade ali? Como que você falou? Você vai dar uma educação de base ou sempre foi precoce? Tipo, a minha rapaz, ela é assim pequena, ela é minha assim, não é que é esse de, ela vai entrar a guerra com alguém para o meu, ela é linda, mas sempre foi, cai de confusão, espera assim, acho que sim, mas de confusão sim. Sempre foi na minha, sempre é meio curioso, sempre daquilo, por exemplo, gosto de botar uma palavra, quem não sabe o que é, não tem que fazer questão de pesquisar aquela hora. É meio curioso e ansioso, então é por isso que ele é, é um dos, tipo, a ansiedade é um dos meus defeitos, que me estimulou, a mais adversidade durante o show. Por favor, sempre ainda acabei de trazer um cruzado rápido, nunca pode deixar para trás o que eu posso fazer hoje. Muito bem. E que curso que o Tô e a Boca Bessa você faz? Para além de, pronto, desse trabalho nas redes sociais, que o Tô e a Boca Ilson mais para frente você faz? Antigamente, eu estava em Tô e a Boca Bessa falando que eu sou piloto, mas gosto de Amura, nunca fazia curso de engenharia de software, mas sempre em tempo lá no B, C e D, o que é isso? Vou crescer aí, famoso, não? Não crescer, tudo, tudo, meu molho se vai citar. Famoso, rico, lé de salineiro, melhor a salineiro, porque ele é bom contributo para melhor a salineiro. Nossa, eu não tenho que jurar assim, um flamô, quem dá rico, isso não basta lhe entrar nas copéras, mas eu não tenho que jurar. Bota o cozer? Manda nas copéras. Vamos lá. Que lhe é bom carinho. Ah, ok. Agora, no Crioui, agora é um vídeo de Jailson apresenta salineiro de selo, ainda vídeo que está pronto, mas já já, nós já temos a oportunidade de hoje abrir o vídeo. Agora, imagina, imagina, agora se lhe, pronto, nunca consegui passar aquele vídeo de salineiro. Então, eu gostava, para o B, apresentava salineiro, imagina, uma busca com o telemóvel, lé sensin, busca estar gravada, mal que tu acostuma a gravar, para pôr na B, os direitos judiciais. Moco te apresenta salineiro. Se quiser, levanta também, se dá à vontade. Pode ficar assim. Oi, bichos. Bom dia, pobre, bom dia, rico. Bom dia, feio, bom dia, bonito. Seguindo a começar, mais um episódio do programa Mostrando Salineiro. No episódio de hoje, me mostro o cheiro. O cheiro do porco, que o cheiro que muita gente devia estar ali. O cheiro do para diante, o cheiro do para trás. O cheiro que muito porco está na rua, está desfila. Moco, que os meus filhos de comida estão voltas escassas. é um dos cursos que o mês tem melhorado por mês de máximo, porque alguém tem o mesmo direito. Porque na praça te apanha o Wi-Fi, alguém também, porque tem que conseguir distância. Quem é um dos cursos que tem na Salineiro? Muito bem. Te cheiro. Então, pode mandar o Eder para o Salineiro? Ah? Certo, pode ir. Pode estar à vontade. Vou querer ir para o Salineiro, para apanhar o Wi-Fi na praça. Eu gosto de Salineiro, 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 eu gosto de Salineiro. Sim, eu gosto de Salineiro, eu gosto de Salineiro, eu gosto de Salineiro, eu gosto de Salineiro também. Agora, olha o cabelo da gata. Agora, para a hora que botar tudo nós e que está sendo nas redes sociais, nossos seguidores tem um nominho. Como é que ele chama Bichos? Tem dois. Bichos e Pobres, tem três. Cucoz é mais. Resta uma vez, Resta uma vez a primeira. Bicho é uma palavra mais carinhosa que não pode dar, o que é minha amiga que inventa. Tipo, um copiano, para manter o ponto de lecredo, chamar o que não fica aqui com o que não renta. Tipo, é uma coisa, tipo amor, na cara, eu vejo a pessoa e não usa caralho de coisa, então Bicho, oi Bicho, qual é o que você está? E pessoas, tem muitas pessoas que até entendem, a hora que as pessoas entendem, é Bicho, querendo ficar, uau, Bicho? Tipo, oi amor, eu e Bicho. E o Diego Chint, tem uma pessoa que gosta de reconhecer na rua, te fala com o Bo, conte o trabalho. Não, mas que ela, eu juro, aquela que é uma parada de mim, para toda a foto, eu juro, manda a gente, manda a gente, última bolacha, para a última bolacha, para a última bolacha, para a segunda bolacha, manda a gente, importante, a gente contente, a gente feliz. No começo, ninguém que eu conheci, mas gosta de quem eu conheci, que ele é um grande passo, creio, você não gosta de ele, ele é um passo lá. Agora, eu juro. Aquele pergunta mais sensível, você está ganhando dinheiro com isso? Dinheiro no YouTube, nunca sei muito, porque eu tinha 10 mil de vídeos, não ganhei um tele, não é contente. Mas, na história também, eu não sei se está ganhando, você está ganhando os flancos, não está ganhando dinheiro, não fosse por causa, tipo, publicidades, que as cenas lá, não sei o que começa, não está contente com isso, para morrer. Não acredita, mas com o tempo, não está começando a ganhar, mas fica rich, mas bom. Então, é isso. Foi ali. Foi ali. Sempre brilha. Agora, eu não sei se você não entende. Ah? Ah, não sei se você não entende. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Ah, eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo mais rápido. Não, eu não consigo. Porque eu não consigo. Não entendo. Não. Eu entendo. Ah, ok. Então, pronto. Não cabe para entender, que eu entendo, mas eu só falo. Pabu, siga, JailsonTuber, no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Só pesquisar o que é? Esquisar o que é? Fazer dois fatores. Eu tenho raqueado. Braqueado? Mas eu consigo, não. Ok. Então, gosto de ir falando com o mais sério, em jeito de despedida. qualquer conselho que eu vou te dar para todos os jovens e crianças que estão lá de aquele outro lado na casa, que te acompanham o trabalho e que te gostam de fazer aquilo que tu fazes. Primeiramente, então, eu falo, porque nunca deixaram que eu acredite no seu sonho. Porque sempre, vocês acredite, não conseguem escrever, sempre escorrem atrás, como o chão, 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 então, sempre precisa ser melhor. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que está bem, está bem, está bem, está fazendo o máximo, se quer, está treinando. Se mata a fome, eu tenho que caprichar, caprichar fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você nem tem condições melhores para fazer o seu melhor ainda. Minhas amigas, eu sinto que não. É isso, eu tenho que ser sempre uma pessoa que está dando esse capricho, está dando esse máximo, na tudo que você está fazendo, independente se você apoiou ou não. Alguém forte, tem um alemão, o que ele está na boca dessa, é isso? Muito bem, Jailson. Obrigada por essa mensagem ali. Agora, eu vou para a mesa, porque no almoço, antes era, que acabou o comida. Não tem fome, pode me levar mais do seu ídolo. Ok.